Olá, sou Rosiane Aquino, diretora do IPACER. Venho convidar você, profissional do agro, para participar com a gente da Feira de Inovações Tecnológicas em Horticultura do Cerrado, a Inovatec, a inovação que conecta. O evento acontecerá nos dias 29, 30 de setembro e 1º de outubro, a partir das 19h. Se inscreva no nosso site, inovatec.ipacer.com.br e participe com a gente. Te aguardo lá. Para mais detalhes do evento, acompanhe as redes sociais do IPACER. Inovatec.com.br